Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de The Legend of Heroes Trails in the Sky, 2nd Chapter, para o episódio número 81, bem, e aí? Eu escutei que aquele que está na Nambor Tower é uma pequena garotinha. Eu verdadeiro não consigo imaginar a mente da sociedade. Normal. Aquela garota, com uma foice gigantesca, nos aguarda na próxima torre. Foi ela quem manipulou o Kanone. Francamente, eu gostaria de me aventurar no campo eu mesma para trazer a justiça sobre ela. Por agora, entretanto, eu devo deixar essas coisas a vocês que foram confiados com essa missão por vossa realeza. Nossas esperanças estão com vocês, busquem fazer o melhor. Desrupções, os campos urbais estão crescendo. Não há mudança na torre ainda, mas... Tome cuidado, pessoal. Esse fenômeno pode ser um sinal de que algo ainda piora. Então, nossa missão por agora está feita, hã? Fiu, bom trabalho, Ursinho. Não posso imaginar o que foi fácil andar por aí. Foi? Não se preocupe, docinho. Iremos voltar para Gran Céu logo. Aguente firme, então. Parece que os ataques da cidade estão começando a falhar, diminuir. Se você puder derrotar a sua última torre, isso deveria resolver as coisas. Entretanto, não posso ajudar a sentir que as coisas não estão arrumadas ainda. Eu acredito que é porque não sabemos, seriamente, o que o inimigo está atrás. Na verdade, a gente sabe, né? Mas, ok. Pessoal, bom trabalho. Estamos finalmente na última torre. Ainda assim. Tenho certeza de não abaixar a guarda até completar o comando de vossa realeza. Rezamos por sua vitória, vossa majestade. Acho que é melhor, né? Aqui não tem ninguém. Aqui temos a gato. A próxima torre é aquela gato. Então, o próximo enforcer é aquela criança. A pessoa que brinca com a gente como um piano barato em Gran Céu. É. Aquele gigante 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 vai aparecer agora. Me pergunto se aquele arcaísmo gigante irá aparecer de novo. Isso irá... Grandemente depender de sua estratégia, é difícil dizer com certeza. Dito isso, Reyn não será uma luta fácil, mesmo que ela não use. Em um combate, frente a frente, ela provavelmente é mais capaz do que eu. Melhor do que você, Joshua? J-Jodan, desculpe. Você está brincando, né? E ela tem aquele arcaísmo acima de tudo. Não estou. Pelo que eu sei do treino de Reyn, ela tem uma instrução igual em infiltração e ataque direto. Onde eu fui treinado puramente em operações... Stealth. Não deveria ser uma surpresa de que ela é mais capaz de enfrentar inimigos... Diretamente. Entendi. É o mais importante. Faz sentido. Hum. Não é um lugar que você quer. Bem, parece uma festa para mim. Vamos colocar um pouco de bom sentido naquela criança e dar a ela um sermão do maldito século. Se precisarem de mim, somente falem. Sim. Obrigado. Eu tenho que ser bom para isso. Obrigada, Gater. Eu sei que você está... Ser bom para isso. Obrigado, Gater. Desculpa. Que nunca tem ninguém. Zen. Então, o último enforcer é Reyn, o anjo do massacre. A facilidade com a caola nos fez de tolos. Eu não acredito que ela só pegou isso de algum lugar. Talvez ela possa carregar um grande fardo em seus ombros, maior do que ela deixa padecer. Um grande poder, tal como o dela, sempre carrega um custo depois de tudo. É a verdura. Somente uma torre restante agora, hã? Finalmente próximos do fim da missão, então. Ainda assim, eles dizem que o maior perigo em viagens no céu é a partida e o pouso. Tomem cuidado, escutou? Escuta... Escutem? Escutaram? Entendem? Compreendem? Cara a cara. O fim está finalmente à vista desta maldita missão. Dado que esse é o último... Give... A, D... Deem tudo de si nessa última e podemos ir para a cama, ok? Tipo, sabe? Somente os fins justificam os... Bem, talvez não tão diretamente, mas... Somente tem de ser o melhor, ok? Ok. Terminamos de trabalhar na teoria. Então agora estamos juntando o equipamento. Bem, nós dizemos que a teoria acabou, mas é somente a matemática no fim. A parte divertida é... Eu não pude nem mesmo seguir o que a matemática na realidade significa. Eu quero dizer, nós provamos que é verdade, mas... Eu acho que o velho é o único que entende o que provamos. Irônico? É, mas esse é meio comum quando trabalhando com o velho. Justo. Nossa pesquisa finalmente está chegando à complexão. Nós iremos precisar de... Um bando de protótipos, modelos protótipos logo. O próximo passo será... Juntar eles e... Com pressa. Miau. Tá ok, eu sei o que você quer dizer. Ren, nós iremos tomar conta de Win, não se preocupe. Eu não acho que nenhum de nós pode dizer com certeza como irá ir. Mas iremos fazer o melhor que podemos para trazê-lo de volta. É, sim. Ok. Por favor. Oh? Eu acho que você tem que entrar no novo cristal de data. Ah, encontraram um novo cristal data, não foi? Primeiro, sete-me a Capel e me dar um vídeo de analisar. Vamos colocá-lo na Capela e começar o programa de autoanálise. Oh, por favor. Obrigado. Temos cristais. Tá, se eu interagir com o Capel... Data Crystals. Será que ele... Under Análises. É, não. Tá tudo sob análise ainda. Legal. Tá. Ahn... Tá, Xera já tem dois. A Chloe. Vamos colocar... Dois nela também. E... Tá, vamos ver... O que eu preciso... Né? Pra eles. Tá, preciso de um EP Cut 4. Pra ela. Eu tenho um Mute. Aqui, eu não precisaria de um Mute. O que eu poderia ter no lugar? Na verdade... Não sei. Aqui é... É... Obrigatório? Não, qualquer Quartz aqui. Eu poderia colocar nela... É que... Colocar talvez Reis. Cast 2. Pode ajudar. Luck. Não seria ruim. Não seria ruim. Luck aqui. Vou entrar minhas drops. Vou falar throw. Então, daqui eu preciso colocar a IP Cut 4 nela. No Joshua. Cast 2 eu acho que é o maior. Talvez no IP 4. É, aqui eu tenho que pegar todos esses 4, né? Na verdade, eu não sei Cast. Espera aí. Vamos... Tá, IP 4 tem. IP Cut 4. Strike seria algo, mas... Não, Cast é 2. Então, eu teria ataque 4 pro Joshua. Tá, vamos... Tá, vamos... Da Estela é só esse aqui que a gente tem que trocar. Tá. Então, a gente tem acesso a Shadow Spear agora com ela. Nada ruim. Tá, o Joshua. Tá, IP 4. Tá, então Mind 4 e ataque 4. O que estaria faltando. Pra Xera falta alguma coisa? Eu acho que não. Isso aqui... Eu posso colocar em outra pessoa, na realidade. Septium vem. Aqui. Então... Vem quem? No Joshua. Stel, talvez no lugar de Luck. Que é um 3-1. O Septium vem em S5 e 3. No lugar disso, o que eu poderia colocar? Mind? Não, Mind eu já tenho com a Saphir. É. O que eu poderia colocar? EP? Que Picante ela já tem. Talvez EP 4? Vai fazer alguma diferença? Vamos ver o que que ela tem acesso. Então... Coloca o PX. É bom. Ela fica sem golpe de terra. Bem. O Septium vem. Daí ela perde coisa, né? Mas whatever. Bem, a Xera já tá full. Agora faltaria, então... EP 4, Mind... Na realidade, tá faltando 2 Mind 4, né? É. Tá, EP 4, Mind 4, Picante 4. Tá. Não, pera. Aqui. EP 4. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Tá, faltaria 2 Mind 4, um ataque. Tá. Fica faltando um pouco só do outro, infelizmente. Tudo bem. É porque é assim. Poderia colocar Cast 2. Que é muito bom. Só que ela perde daí o Tearol. Que é muito ruim. Eu posso colocar no lugar de defesa, se pá. Então o Evade 4. 4. 4. Pra ela continuar com isso. Já tem acesso ao Cast 2, se pá, hein? E no Joshua. A gente troca aqui. E a gente troca aqui. Tá, aumentou. Parece que aumentou mais nada aqui. Talvez Blue Impact tenha melhorado. Não acho que tenha. Bem. Acho que é isso, então. O que você tinha falado mesmo? Uma torre restante. A missão estará na mochila depois disso. Sua mente tem uma surpresa. Espera, entretanto. Tenha certeza de melhorar todo o seu equipamento. Falando em melhorar todo o meu equipamento. É aqui, né? É, ó. Spiral Rod. Pra Estel. Pra ele é pior. Pra ele é pior. Pra ele é pior. Protective Gear. Seren Armor. Então, vai ter muita diferença. Então, só a arma da Estel realmente é melhor. Então, vamos trocar. Então, é. O Josh ainda tem muito mais strength do que todos os outros, mas faz parte. Então, vamos ver o resto. Vamos, vamos, vamos. O último ex-pessoal é... Aquele joão. Hoje eu pensei que eu saia para sair daqui, mas... Mas... É claro que o mundo... Não vai ficar muito bem, não é? Sim. Eu também pensei assim, mas... É, é como eu pensei no começo também. Eu acho que isso na verdade pode ser o que precisamos entretanto Como Infernos, ter uma luta com um assassino infantil, algo que precisamos Bem, eu quero resgatá-la da sociedade, eu tenho muito o que eu quero dizer a ela Quando você tiver algo para dizer do coração Essa é uma maneira de olhar para isso, eu acho É, isso é mais como você, Estelle, estabilhando como sol de novo Desculpa, eu quase fiz o de costume aqui Masu, 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 eu ainda não sei Não, não se preocupe com isso Desculpa, Kevin Me desculpe por resistir, Kevin Ah, não, não, foi mal, sério Ah, só me dê um passe dessa vez, hã? Eu irei fazer melhor na próxima Vocês estão tendo algum outro tipo de momento de aproximação masculina ou algo assim? Você está meio assustando? Eu estou bem aqui e eu tenho um grande bastão com seus nomes nele Saibam Brother Kevin não para, mano, Kevin não para Segura o homem que ele não para Que ele não vai deixar a gente ir, obviamente Então, vamos descer A última torre Torre, continuem com tudo, pessoal Vocês conseguem? Estão prontos para descer? Bora Ok, então Vocês sabem o que fazer e, pessoal Que a Idios esteja com você Chegou a hora Uh, aqui eu já peguei? Aqui indica já Ali já É a última torre, finalmente Você acha que eles podem ser boas duas vezes seguidas e nos dar um caminho direto para que não nos perdemos? Não irá ser tão bom se um poderoso guardião, ao invés de viradas, tiver um poderoso guardião Escurecerá logo, deveríamos apressar o mais rápido que pudermos É, temos que parar a Rina Pessoal, anda, vamos fazer isso? Sim Vamos Ana Let's go Tá, não tem nada, então Let's go Um 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 O que vamos Ok Tropa, bastante coisa de terra Nessa daqui, pelo visto Então, ok São fracos a vento Que coisa, não é mesmo? Nem é, tipo, minha magia favorita Minha arte favorita, mas perdão Ih, ela vai citar ainda Não morreu Isso é explode? Não Não, tchau Nice XP, ainda sim Isso que a Stealth já tá, né? 74, quase no nível ali do Joshua EP Charge 3 Reviving Bomb Cara, não vou precisar de mais disso aí, né? Ando gastando bastante Ahm Puta, tem inimigo aqui, hein? De buenas Easy Garou Ah What the fuck Ai Ok, vai pegar os dois Pelo menos Ok Ok Uh, nice Muito inimigo Tudo juntinho, cara Que delícia Cara, é O Josh já tá ganhando uma XP ok, né Nessa torre, então pode ser que Ele também esteja começando A ficar no nível correto Que é meio, né Triste Que significa que o resto Tá fudido Ok, todo mundo tá com 200 Que é muito bom Oh A deg Ok, é A tristeza é que a gente ganha zero de água, né Então Essa é a tristeza Tá com crítica pra ser GG Acho que até 100 Na verdade É, a próxima sub-nível Vai ser o Joshua Tá falt... Não, mas bem que tá faltando 400 Ainda pra ele A Estelle tá faltando Só uns 200 Sherry ainda falta um pouquinho Também uns 300 E a Chloe Falta 600 Então é Holy Sherex Maldito O cara não para Isso aqui vai dar dano, hein Ok, foi na Chloe Aproveitar a Chloe Oh, are we done already? Uh, bom saber Descer informação Que é só um pra baixo E um pro lado É, pra ela Pera lá Pra ela também não Nice C3 5 pra Estelle Uh, dá pra pegar os 3 Nice Pera, Volcanic Rave Esse daí é novo Ok, esse daí é auto-destruct Beleza 75 pra Sherry All right Pitchard 2 2 Hum Você quer ver que vai ter uma luta ali? Dá pra sentir, cara Vai ter Aqui é pra ser o suficiente Yep Ah, vamos fazer um desencargo Vamos lá Não Scoop Scoop Pendant The fuck is that? Prevince death blows Hum Eu não gosto quando o jogo me dá uma coisa dessa Errou, amigão Me dá uma sensação do que está por chegar ainda, tá ligado? Ok Ok É sempre que a gente consegue batendo esse filho da mãe antes, né? Cara, nem com crítica, Estelle Que tristeza, cara Tá, tem mais um item ali, pelo menos Já ajuda Não Nossa Uh, 77 pra Joshua True Black Fang Ah É que assim Então, porque Não, não é aqui É em equipamento Não, é Tactics, né? 7S Break Então, porque esse aqui é em um único Esse daqui em todos Ou seja O Sivir, eu acho que ainda é melhor Do que o Black Fang Falar True Cara, a gente pode colocar de um de minuto card, né? Então Tem o Light Crease Tem o Sanctus Nova Para, tá com o Sanctus Nova É Vou ter que ver o que que é Acho que eu não cheguei a usar ainda Tá, esse tem o Explosion Explosion Oh, yay Tchau, amigão They're all bomb Nice Uh, bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Se você não gostou Para me poder citar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Na sua terminada YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí então, galera Valeu, falou Fui E aí E aí E aí E aí